O que o Jair vai mandar, hein? Desse jeitinho Ó o beatbovente, ó Pesado Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina, bomba, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca O que é isso?